Hoje a gente tem grupo de WhatsApp pra tudo, né? É o grupo da família, é o grupo dos colegas de trabalho, o grupo de obra, o grupo lá da escola do filho. Quando vai fazer uma festa, algum evento, também se faz um grupo. E é nesses grupos que geralmente a gente recebe algumas fotos que nos fazem rir ou que também nos deixam preocupados. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os malefícios da autoconstrução. Mas já vou pedir pra você que é novo aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho pra que você receba as notificações dos próximos vídeos. A autoconstrução, então, ela gera muito desperdício de dinheiro e de material. Porque na maioria das vezes, aquele serviço que tá mal feito, ele vai precisar ser refeito, né? E também existem aqueles danos que são danos estruturais permanentes. Como o caso, por exemplo, de um corte de estrutura pra passar tubulação. Porque existe um tamanho máximo de furo que você pode fazer na estrutura pra passagem de tubulação. E você cortar isso sem orientação ou cortar demais pode danificar a sua estrutura. Também os imprevistos, né? Porque ainda mais em se tratando, por exemplo, de reforma, existem situações que você só vai saber quando a obra for iniciar. Mas se tiver um profissional habilitado, uma equipe de mão de obra habilitada, esses imprevistos vão ser bem menores, né? E também tem a questão de compra de material. Às vezes compra material mais que o necessário ou o material errado. E também isso é uma forma de desperdício de dinheiro, né? E fora que a obra fica, na maioria das vezes, fora dos padrões de legislação e também está sujeita às sanções da fiscalização municipal ou dos conselhos. Então, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre obra irregular. Eu vou deixar no card e o link aqui na descrição pra que depois que você terminar de ver esse vídeo, você assista a esse. Mas eu vou mostrar, então, algumas imagens pra que, assim, a gente se divirta um pouquinho. Mas também, gente, reflita que toda obra precisa ter o acompanhamento técnico e uma equipe especializada. Então, nessa primeira foto aí, a gente tá vendo, né? Esse corte de viga aí, como eu falei, existe um tamanho de furo, né? E ali foi... não foi respeitado isso. E essa parte do encanamento saindo aí em 90 graus, com certeza, vai dar muito problema depois. E aí também, depois, pra poder refazer isso, é mais desperdício de tempo e mais desperdício de dinheiro e de material. E também fora a dor de cabeça, né? Gente, isso daí... da onde será, né? Esse banheiro junto da cozinha, não sei ali... Tipo, como a gente recebe a foto, então a gente não tem muito um parâmetro, né? Mas que é meio estranho, é, né? Outro caso, só que esse, ao invés de ser tubulação hidráulica, é a tubulação elétrica, que também cortou a estrutura pra poder passar essa tubulação para o outro lado. Clássico... outro clássico que a gente também vê muito em vícios construtivos, é água saindo pela tomada, pra você ver como tem muita coisa mal feita por aí, como existe serviços que não deveriam ter sido feitos assim, né? Então, por isso que se torna preocupante, né? E esse, então, o que será que ele estava pensando ali na colocação de uma cerâmica antiderrapante? Será? Ela foi colocada pelo contrário, né? Já soube também de colocação em piscina também, invertido, sabe? Em vez de colocar a parte da frente, né? Ela foi colocada ao contrário, então também... Imagina você ter que arrancar tudo, o prejuízo e assim... Olha, eu só falei em prejuízo até agora, né? Eu acho que... por isso que a gente vai botando... Nossa, gente, é cada coisa que não dá pra acreditar. E esse ter improvisado aí? Eu acho que vai dar ruim, né? E geralmente esses erros, eles são ali alguma gambiarra que o pessoal tenta dar um jeito ali pra fazer dar certo, mas ao passar dos dias com o uso da edificação, esses erros vão deixando insustentável ficar, usar a edificação, porque imagina, uma tomada que sai... Como é que você vai ligar um aparelho? Não tem como, né? Por exemplo, nesse caso desse ter improvisado aí, a hora que usar vai encher, vai começar a vazar. Então, é bastante complicado e isso reflete na qualidade de vida das pessoas, né? Essa aí é outro clássico que a gente ouve muito, né? Ah, isso daí é o endireito na massa. Isso daí chega a dar uma dor no ouvido, né? Porque também, né? É muito bacana quando a gente chega numa obra, quando a gente vê o trabalho. Eu tenho diversos colegas e youtubers que eles têm os canais deles e eles demonstram com qualidade como é um serviço bem feito, né? E existem ótimas equipes também que fazem trabalhos excelentes. Então, a gente fica muito triste e muito preocupado também quando vê um serviço executado dessa forma, como se você passasse reboco, né? A massa do reboco escondesse todo e qualquer defeito. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E também, compartilha com um amigo seu ou algum familiar que esteja construindo. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.